Olá, bem-vindo ao 44 Moments. Charles Leclerc domina a sexta-feira em Barcelona e Mercedes tem melhora significativa. Líder de construtores em 2022, a Ferrari começou o GP da Espanha com o pé direito nesta sexta-feira. A escuderia garantiu a vantagem no primeiro treino livre, com Charles Leclerc em primeiro e Carlos Sainz em segundo. O treino serviu para que as equipes testassem suas atualizações e também fizessem um comparativo com a pré-temporada, que ocorreu no mesmo circuito, porém com carros diferentes, que já sofreram muitas atualizações. Muitas equipes chegaram a utilizar os três tipos de pneus escolhidos para o GP da Espanha, macios, médios e duros. A Mercedes registrou uma pequena melhora, mas utilizando os compostos mais macios. Carregada de atualizações em seus carros, ambos uma sessão mais positiva e fechou o treino com George Russell em quarto lugar e Lewis Hamilton em sexto. Já no segundo treino livre, Charles Leclerc, que havia sido mais rápido no primeiro TL, também terminou na liderança, com George Russell em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Esse resultado é promissor para a Mercedes que trouxe um pacote radical de atualizações para seu carro no GP da Espanha. A equipe alemã prometeu um pacote radical de atualizações para a Barcelona. As modificações foram em sua asa dianteira, no assoalho e no defletor traseiro, e segundo o chefe Toto Wolff, amenizaram consideravelmente os saltos do carro. Além disso, Hamilton e Russell fizeram suas primeiras trocas de componentes na unidade de potência, o motor de combustão interna, o turbo e o MGU-H, sistema que recupera energia térmica. O treino livre 3 será neste sábado, dia 21 de maio, às 8 horas e classificação às 11 horas, no horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!